Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Furnier e hoje eu trago pra vocês um vídeo que você precisa fechar a janela do seu quarto, apagar as luzes, colocar aquele fone confortável e se aconchegar porque eu tenho um mapa de um jogo que é muito conhecido no ramo do terror, The Weevil Dead hoje no Custom Zombies. Tá legal o mapa? Ou não tá legal? Vamos dar um pulo e vamos ver se eu tomei ou não algum susto confira o vídeo pra vocês poderem saber o que houve, cara. Ficou bem da hora, tá? De qualquer forma, quero convidar vocês a me seguirem nas minhas redes sociais, Instagram, Discord e também as minhas lives lá na Twitch Lembra também que eu tenho o canal de Cords, o 4Ni, sai vídeo todo dia ao meio dia lá É importante vocês me seguirem nas redes sociais, pessoal, porque a gente tá prestes a fazer a Liga Zombies o maior campeonato de zombies do mundo. Quer mais detalhes? Entra nas minhas redes, você vai ficar mais por dentro aí de o que é a Liga, tá bom? E outro detalhe muito importante é a Potter Personalizados Você quer comprar uma garrafa de Perky como essa, esse quadro da Aethercup, esse quadro da Samanta ou qualquer outra coisa relacionada ao mundo de zombies, sei lá, uma caneca, um Jugger Nog em miniatura Sei lá, uma Ray... Pô, pera aí. Dá um pulo lá na Potter Personalizados que eu tenho certeza que você vai curtir E detalhe, com o meu cupom FORNO10 você me ajuda e ganha 10% de desconto na compra de qualquer produto da loja Dá um pulo lá que você certeza vai gostar. De qualquer forma é isso, espero que vocês curtam o vídeo de hoje Deixa o like, se inscreve e vambora, porque tá perto de chegar aos 100 mil inscritos aí Se inscreve aí, vambora Bora para o vídeo The Evil Bad Custom zombies Bora E bom, pessoal, estamos aqui para uma gameplay de The Evil Dead Bom Esse é um jogo de terror Muito pesado, cara Acho que tem até filme disso aqui E aí, tem um mapinha de CZ que nós vamos jogar hoje, cara Então, pode ser que eu tome algum susto Eu tô jogando isso aqui de noite já Eu guardei esse mapa, na realidade, pra jogar com a galera, mano Mas, demorou, demorou E agora estamos aqui, sozinho, pra jogar esse jogo Este mapa, né Quem já pôde acompanhar, acho que a série, o filme Isso não me engano é filme, tá? Eu nunca cheguei a assistir o filme E o jogo eu já cheguei a ver uma vez Mas, eu não cheguei a jogar este jogo Mas, de qualquer forma Vamos acompanhar este mapa, né Que tava bem avaliado na Steam Vamos que vamos até então Tudo certo Né, pelo que eu sei, o bagulho é pesadinho Vambora, né Já dá pra ver pelo HUD ali que o negócio é pesado Vamos comprar um Revive logo de cara Pra gente ficar safe na play Zumbis é meio estranhão, né O jeito zumbi, né Mas, ok, tá bom O que é isso, cara São duas portas, mano Não tem arma nenhuma pra gente comprar Olha o diário Olha o naipe do diário, tá? Eu acho que eu já ouvi falar desse diário 1500 pra abrir a porta A gente tá dentro de uma cabana Os zumbis tão vindo lá de fora Beleza A janela pelo menos funciona bem Opa, calmou 1500 Eu tô com medo de jump scare só, cara Se eu tiver jump scare aqui, me pergou, mano Calbou Termina vocês Sai, filha da mãe Fazer uns pontos com eles aqui Nossa, agora tem que abrir muito Opa Double Valeu Vamos fazer os rebuildzinhos Já ganhar uns pontinhos extra do rebuild 20 pontos é melhor do que nada Né Vai valer a pena Se dependendo Não tiver uma arma ali Acho que tem Vambora Ai, velho Que merda, mano Família, apaguem as luzes Tá, sinta uma vibe comigo Nossa, vai tomar banho O bagulho Tá ficando meio pesado Que isso, velho? 10 mil pontos? Que merda é esta? Mano, tá Vou sentir Vou tomar jump scare, cara Tenho certeza Olha o armariozinho Não tem como entrar dentro do armário? Nossa, tem uns bagulho pesado ali, mano Vambora Tinha que ter jogado isso aqui com alguém, cara Passar medo sozinho, não, velho Vambora Ok Tamo com a arma que eu mais gosto Nem me atentei a arma Eu tô tão vidrado Pra mim não tomar susto Eu vou jogar olhando pra baixo Tá ligado? Já levo o microfone Vou usar só o tempo de visão Vambora Que se dane tudo Vai a merda Que isso, família Que isso, família Que isso Vamos lá Toca a música do Jake Eu quero ouvir Custa 10 mil pontos Aquela arma, família Eu quero comprar aquilo ali, mano I want the break The break New down The brothers Vou ficar cantando a música do Perk Pra Me acalmar Tô com o medão Da na parecia um boss Alguma coisa aqui, mano Esse pá pode parecer um boss, hein Uh, zombie blood Zombie blood Ninguém me pega, hein Agora é hora de explorar, fi Abrir pra fora da casa Ok Começar a piscar o zombie blood Eu me escondo Nossa, velho É 2 mil pra abrir aquela porta Só pra pegar o speed Trolei que eu abri essa porta, velho Trolei muito que eu abri essa porta Agora a casa tá aberta dos dois lados, mano 2 e 4 Jugger Nossa, calma Mano, amei Amei esse quartinho Só essa porta que eu não gostei Essa porta do Jugger Eu não gostei, não Beleza Claymore Amei Tem um pianinho aqui Bravo Nossa, tem uma janela, velho Essa porta não tinha que existir, cara Que porta de merda Peraí Não tem mais porta pra abrir? Parece que não, velho Acabou minha bala, irmão Que isso? E agora? Valeu, falou Ai, não Tem mais aquela ali Tem a porta que leva a gente pra um lugar desconhecido Nossa, minha bala, velho Como é que você ama, mano? Ah, não Trolou Nossa, essa passada aqui Salvou a pátria Que isso, velho Mano, que escape merda que eu fiz aqui Vambora Ah, velho Que merda, cara Toma tapa Tem que tomar down Eu abri muito a porta Tá, tem um cabunzão ali Você pode não tomar Jugger nenhum também, né? 400 conto Consegui recuperar a arma Cara, aquela 12 Eu acho que tem alguma coisa a ver com o jogo, tá? A caixa faz uns barulhos estranhos Muito estranho, por sinal Beleza Tem uma porta de dois conto lá fora Ainda precisa comprar o Jugger pra ficar suave Não tem lugar pra rodar Os zumbis vêm de todos os lados Eu tô com medo de ver alguém por trás de mim, velho Um boss, alguma coisa me grudar Caraca, mano 23 anos na cara Cheio de barba na cara Com medo de joguinho, velho Toma banho, cara E olha que eu tô pra jogar Resident Evil 4, hein O bagulho vai ser bom, mano Ah, não Para, velho Para, para Não comprei revive, família Aí eu trolei, velho Aí eu trolei, velho Calma Calmou que agora eu vou dar aquela concentrada Para de correr Zumbi perturbado, mano Para de correr, cara Max, que delícia, velho The maximum ammo Vai comprar o Jugger agora Filha da mãe Sai, 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 sai Desgraça Tá lá Tá lá Será que tem algum easter egg? Deixa eu passar Tô meio do medo de route especial, hein Não tem, parece Beleza Dois conto agora, mano Dois conto agora Para ver aquela outra porta Calmou Claymore é legal comprar, hein Claymore é forte Comprei Legal jeito que ela fica no HUD Nossa, um pedaço estranho ali Ah, mentira Mano, amor Que mapa merda, velho Merda demais o mapa Tem nada demais no mapa E o mapa é uma bosta, velho Não tem lugar para rodar Não tem arma É muito mal equilibrado As coisas aqui, cara Que mapa horroroso, velho Mas eu tenho que dar jogar sobretensão Fornei EBR Beleza Sai Double Aí eu gostei, tá Aí o RNG começou a trabalhar ao meu favor O mapa tá vendo que o mapa é uma merda Joga ao meu favor, RNG de merda Beleza Jogger Revive Claymore Uma aqui A outra aqui Beleza Senão vai ficar aqui paradão, velho Pousado Dentro desse lugar Poderia ter uma arma melhor, inclusive O que tem de bala dá pra passar esse round Ok Já vi que é meio bugada essa porta da esquerda Então eu posso ficar despreocupadão com ela Tem Claymore ali na porta Speedcola era legal, tá Speedcola era muito legal Tô vendo um barulho aqui no quarto É a Maggie que entrou aqui Delícia, brother Na hora certa esse drop, mano Bom, vamos ter que trocar MSMC, né Nossa, ó o cabunzão Que gostoso, cara Pega a caixa Não vai abrir aquela porta Mas vou sugerar mais um pouco O jogo tá brincando comigo, velho Arma ruim, velho Pô, arma ruim não dá, cara O que que eu vou fazer com essa porcaria? Rapidão, rapidão Compra rápido Nossa, o B tá vindo ali também, velho Olha as armas que eu tiro, fi Ah, mano A Boy Knife talvez fosse a arma, viu Parando pra pensar Agora a Boy Knife faria tanto sentido Tá, calma, calma Que a M14 tá ruim, não Tá pelo contrário Tá muito é boa Aí, gostei, tá Tô sentindo confiança na gameplay Só quero o meu Double Tap Pra mim ficar mais seguro ainda E eu não vou sair daqui, mano Agora eu vou ter pego isso aqui Precisa pegar a arma de 10k Sabe quando você fica A sensação de Se eu abrir isso aqui Eu acho que eu vou descer Pra baixo da terra Eu não tô afim de descer Pra baixo da terra Saca? Então essa é a sensação que fica Eu vou pôr isso perfeito Maravilhoso Quase 10k, mano Recua Toda vez que eu tenho que recuar Eu começo a spawnar um zumbi nessa área Eu não gosto Tá vendo o zumbi do meio do mar Tá atrás de mim Calma Tá lá pra você, hein Tô tendo que dar Dar o sangue aqui Minha mão tá suando aqui Pra Pra entregar uma gameplay de qualidade Porque Mapa é de fácil não, velho Tudo apertado Sem lugar pra rodar E spawn totalmente aleatório No bagulho Que isso, cara Isso aqui é teste Pra emoção, mesmo Essa M14 tá linda também, né Tá fazendo o trabalho dela Que é uma beleza Bom, vamos lá Tentar pegar mais uma box Tinha que ir com o McSaman, velho Se não ver o McSaman Eu tô ferrado Eu vou contar que vai vir, tá Eu vou contar que o McSaman vai vir Vou ficar usando a stain, mano Situação a minha, hein Situação boa a minha, né, mano Vambora Umas granadas lá já Spamar granada pra fazer ponto a mais Crawlerzinho gostoso pra nós Isso Aí, ó Quase 10k Fez Mano, se há 12 de 10k for troll Eu investi toda minha gameplay pra nada Feliz SubiBlood Agora, hein Que isso Nossa, que instrução Tem que bater em mim, não SubiBlood, irmão Ah, não Não, não, não Que isso, cara Me trollou muito Olha minha pontuação A M14 tá melhor que a Stain, tá Spawn no zumbi, mano Por favor Deixa eu virar o round com uma arma de 10k na minha mão Uh Meu ponto foi no pelo Cara Tomara que tenha valido a pena Tem palavra, né Pra descrever o que eu tô sentindo aqui Até agora Tá funcionando É duas balas É duas balas Uma Blunderdent é melhor que isso aqui O que que eu fui esperar também, né, véi Mas, pessoal Tá me dando Tá me dando paulada só, véi Eu acho que o bagulho vai dar uma arma decente Que isso, cara Olha que 12 horrorosa, véi Ela não é ruim, tá Não vou ser ingrato Ela não é ruim Mas 10k nessa merda? Não 10k pra isso? Não Mas a Calde 12 Tá um tiro Onde que eu... Tem porta aqui, véi Que merda é essa de Clear Debris 3k? Pra onde que eu vou abrir? Pro chão? Era um Double Tap Double Tap tá do meu lado o tempo todo Legal Da hora Da hora Claymore Mais uma Clermar aqui Vai dar ruim se eu ficar aqui, né Como é que isso é, ó Pegar o Double Tap logo Double Tap vai destruir ainda, mano Tá, encontrei um meio de rodar Encontrei um meio de rodar Encontrei um jeitinho O jeitinho brasileiro Pra dar a rodada Só não quero travar no... Na parede invisível Nossa, agora ela foi boa Tá, eu... Eu não retiro totalmente o que eu falei Não vale 10k Não vale Mas ela não é podre Isso é muito bom Quero o Double Tap Depois eu abro o Clear Debris Pra onde eu vou, véi Não dá pra enxergar nada Se eu não tá enxergando nada do vídeo Eu muito menos Beleza Mano, gente Eu tô de Perk agora Isso aqui vai suave com essa M4 M14, viu Tem o Regal Mark II na box Que eu vi já Olha isso, véi M14 tá Mano, eu tô me sentindo de Olímpia Como tivesse começado a jogar zombies hoje Eu tô de M14 e Olímpia, tá ligado? Só que a Olímpia é um pouco bufada Tá, beleza Eu tô bom com 3k já Será que é bom explorar agora Que tá liberado? Saber o seguinte Explorar o caramba, filho Comprar uma box Valando em Olímpia Toma, vai, véi Esse jogo tá me trollando Ó as armas de merda Que eu tô pegando Nossa, agora eu pego a Samu Delisco o Double Points Se tá aqui o tudo Vai embora Vambora Caixa Dá uma mão do Apple Dá uma mão do Apple aí Sério, humilde Ray Gun Mark II O mundo é um off O que é isso? É um fantoche Do bagulho, véi Abriu um papel Abriu um papel Sai, filha da mãe Fude bem Não, não sei aonde abriu Nada a ver Meu Deus do céu O que é isso? Tá, tá, tá Tem que salvar o zumbi Que merda que é essa, véi? Ó o Vila Césamo ali, véi No bagulho Da caixa Quem já viu o Vila Césamo, mano Vai entender Ah, que tiro horroroso Calma, irmão Cara, passar por trás dessa cabana Me fez manter a play viva, tá? Porque se eu não tivesse como isso aqui Eu já teria ido de base Não Mano, apertei pra dar dash Apertei pra dar dash Não pra deitar boneco imbecil Quero saber onde abriu só, véi Acabou esse gameplay pra mim, véi Minha bala, mano Nossa, esse aclamer me tora ali Acabou, né? Último zumbi Achei que tinha alguma coisa a ver com esse papel, véi Não tem jumpscare nenhum no bagulho, véi É esse ponto, véi Speed Cara, caramba Na moral mesmo E aí, onde vai abrir? Mano do céu Se dane Ficou bom o mapa Agora ficou bom o mapa Eu vou ter que descer com uma doce de merda Que custa 5 mil pra comprar munição Cara, eu não tenho arma Eu não tenho arma Como que você quer que eu desça? Eu não tenho caixa Eu não tenho arma Você quer que eu desça e, tipo, dane-se? É isso que eu vou ter que fazer com 500 pontos Que que é isso, cara? Vou ter minha munição Dá um maximum pra mim Ô, cara Nossa Fedeu, não Mano, é na granada, véi É no pelo Nossa, véi Farsel, maravilhoso A gente nunca vai saber o que tem lá embaixo Nunca Vocês nunca Irão saber o que tem lá embaixo E bom Voltei pro mapa Eu não ia deixar vocês, né? Óbvio que eu não ia deixar vocês Sem entregar o conteúdo, né, mano? Eu ia ter que entregar o conteúdo que tem lá dentro E aqui eu já botei o mod menu Pra gente poder ver o que tem lá dentro Eu tava pegando o waffle Me preparei E forstar pelando Não, mas é pra matar a curiosidade de todos nós Que isso, cara? Para, véi Deixa o like no vídeo E bom, pessoal Essa foi a gameplay do mapa The Evil Dead Tá, cara Sinceramente Fiquei... Não sei o que falar, cara Eu tava esperando tomar susto Eu tava me programando todo Tava suando minha mão Tenso Porque o mapa é muito difícil E foi isso que aconteceu De qualquer forma Espero que vocês tenham gostado Tenho dado risada com esse vídeo Porque foi engraçado E eu espero muito Que você esteja empolgado Para a Liga Zombies E segue nas minhas lives No Discord Aqui no meu Instagram Tá saindo todos os detalhes Sobre a Liga Zombies Que é o maior campeonato de zombies Do mundo Desenvolvido aqui pelo canal E eu conto muito com o apoio A presença de vocês Bora fazer um auge De gente lá na live Para dar essa moral Para a Liga Que tá muito perto de começar Então conto com a sua presença Lá também Quer comprar uma dessas garrafinhas Sabe onde encontrar Lá na Potter Personalizados Eles fazem as garrafas de porques Muito lindas Igualzinhas essas aqui Tem os quadros também De zombies, né Que eles tem lá na Potter E claro Tem outros itens também Bem legais Vocês podem usar o meu cupom O Forno10 Para ganhar 10% de desconto Nos produtos da loja Lá da Potter E ajuda bastante o canal também Quando vocês fazem uma compra Usando o nosso cupom Então dá um pulo lá Você vai curtir bastante Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo E me mandem aí Ideias de mapas Que vocês querem ver De alguma série Algum jogo Alguma coisa Eu já vi muito vocês falando De Naruto Tipo eu não entendo nada De Naruto Mas quem sabe Um vídeo de Custom Zombies Do Naruto Não sei se vai ser legal Deixa pra mim Ideias Que eu vou estar com certeza Lembrando Seus comentários E eu vou estar depois Talvez trazendo Esses mapas aqui Pro canal De qualquer forma Agradeço a todos Pela presença Estamos chegando perto A uns 200 vídeos De Custom Zombies Tá muito perto Isso aí Eu não sei se já chegou Mas eu sei que tá chegando perto Lá na playlist De qualquer forma Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Eu pedi pra você Avaliar o meu vídeo E deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês Então no próximo vídeo E eu vou dormir Em paz Um abraço Tchau 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 Tchau